E aí, gente? Oi! E aí, gente fina? Quero ouvir um mandavep! Foi mal, Dave. Parece que a gente fina te deu um não, Dave. Ué, quê? Por que tem uma cadeira rosa no cantinho do Bob? Ah, não é mais o cantinho do Bob. Ele teve que fugir da cidade. É, ele espirrou e raspou uma das sobrancelhas do Mike Grandão sem querer. Cara, ele nem esperou saúde. Só deixou a máquina e vazou. Enfim, já que ele foi embora, eu aluguei o espaço para duas mulheres. Elas são manicures. Beleza. Vai ser bom ter um pouco de energia feminina aqui. O Dave não vai se sentir tão sozinho. As damas de rosa estão na área. Quero ouvir um mandavep! Mandavep! Ah, não. As damas de rosa. Por que elas estão aqui? E por que elas ganharam o mandavei e eu não? Já se conhecem, é? Infelizmente, sim. Essas carniceiras me perturbam desde o ensino médio. Olha só, Regê. Não é o Calvin Butler? Não pode ser. Aquele cara é mais velho, feio e tem mais cabelo saindo do nariz. Não. Não, é ele mesmo. Dá pra saber que é ele, porque ele tá do lado da cadelinha dele. E aí? E aí? Não, e aí? E aí, digo eu. É. Não sou só eu que preciso cortar os pelos do nariz. Ô, Regina, me dá essa lixa aí. Esse cara vai rodar agora. Já chega, tá? Calvin, vamos embora. Não, Dave. Eu cheguei primeiro. Se alguém vai embora, são elas. Não vamos, não. O que? Já aceitou o nosso cheque? Viemos pra ficar. É isso aí. É igual a sua calvície. Tá rindo do quê, Trey? Teu sonho de careca era ser pelo menos calvo. Não acredito que as damas de rosa estão trabalhando na barbearia. Eu sei. O que é que a gente vai fazer? Eu não sei. Mas eu não corto meu cabelo lá enquanto elas não forem embora. Aliás, eu sempre quis saber como é que eu fico com aqueles dreads de Bob Marley, né? Calvin, você não pode deixar elas te expulsarem da barbearia. E acreditem-me, viu? Eu já tive dreads e dão muito trabalho. Sabe, se elas fossem homens, a gente cairia no suco. Mas de acordo com as identidades delas, são tecnicamente mulheres. Já que não dá pra fazer isso, só temos uma solução. O quê? Você passa por cima, ué. Como assim? De carro mesmo? Não. Das diferenças entre vocês. Tá maluco? Eu não vou fazer as pazes com aqueles dois javalis de peruca. Olha, Calvin, você mesmo disse. Elas estão te enlouquecendo. E, claramente, elas não vão embora. Mas se você oferecer uma mão amiga, eu garanto. Elas vão seguir o seu exemplo. E tem certeza como? Porque eu sou um mediador de conflitos profissional. Não sei não, cara. Acredita em mim, Calvin. É só ir até lá e oferecer uma trégua. Não fica boladão, não, irmão. Uau. Em uma frase você fez até o Bob Marley se revirar no cunho. Acredita em mim. Acredita em mim. Do que eu sou. Agora, você hyvä.